Gênesis capítulo 4 Versículos 6 e 7 Gênesis capítulo 4 Versículos 6 e 7 Então o Senhor perguntou a Caim Por que andas irritado? E com o rosto abatido Não é verdade que se fizeres o bem Andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal Não estará o pecado Espreitando-te a porta? A ti vai seu desejo Mas tu deves dominá-lo Palavra do Senhor É o próprio Deus que vem ao encontro de Caim Para ter que ir ao Senhor